Jesus Joelhos se dobram Os anjos te adoram Dizendo Santo, Santo É o teu nome Jeová Tu és a força Tu és o abrigo O único caminho A salvação Tu és a força Tu és o abrigo O único caminho A salvação A força está em ti Domino e majestade Tua glória está presente E o sempre feliz Joelhos se dobram Os anjos te adoram Dizendo Santo, Santo É o teu nome Senhor Santo é o teu nome Tu és a força Tu és o abrigo O único caminho A salvação Tu és o abrigo Tu és o abrigo O único caminho A salvação Pois não há Deus Pois não há Deus além de ti Jesus Pois não há Deus além de ti Jesus Pois não há Deus além de ti Jesus Pois não há Deus além de ti A salvação A salvação Tu és a força Tu és o abrigo O único caminho A salvação Tu és a salvação Jesus Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super Nas redes sociais A salvação A salvação A salvação